Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você ficar chorando por ele, assiste Canal Win, se inscreve Canal Win, dá like pra nós que a gente tá aqui e não te abandona. Jamais te abandona. Eu não vou entrar no meio dessa música. Oi, pessoal! E aí? Oi, gente! O vídeo de hoje é aquele tão esperado por vocês, que desde que aqui a produção do Canal Win, equipe de Meu Deus, falou pra tu que ia ter esse negócio de história e fanfic de vocês, vocês piraram. Vocês só falam nisso. E cadê a minha história? E cadê a fanfic? E cadê o negócio de Meu Deus? Então é hoje que nós vamos reagir. Fica aí de olho se o teu vai aparecer. Compartilha com um amigo também pra assistir, porque eu tenho certeza que tu vai amar. Ai, tô ansioso! Cadê a primeira? Pera, mas antes de começar, deixa eu dar o meu recado de praxe, que é, caso você não se lembre, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Não se esqueça de curtir esse vídeo, caso você não tenha curtido. E não se esqueça de comentar ao longo do vídeo os seus pensamentos, suas opiniões, seus comentários, que seja, para a gente saber interagir com vocês. Porque como Bruna sempre diz, nós estamos sempre de olho nos seus comentários. Ah, isso é verdade. Às vezes eu choro. Eu também. Duda Silva. E nisso eu caí. Esse menino aí, ele foi um ridículo, sabe o que ele era pra ter feito? Ter estendido a mão e te ajudado a levantar e não ficar com os amiguinhos dele lá rindo da tua cara, entendeu? Ele não merece. Não foi uma postura legal. Depois de adulto, você vai perceber que há pessoas e pessoas. Há pessoas que você divide a sua coxinha. Há outras que eu nem vou dizer o que você vai fazer com ela. Aí, eu sou adulto e não divido minha coxinha, não. Aí, Bruno, não me atrapalha uma hora dessa. Eu acho, sabe o que foi, Duda? Foi um teste do destino pra te comprovar que esse menino não vale nada e que você talvez só ia perder seu tempo caso alguma coisa rolasse aí. Amiga, você foi livrada! Tá, deu. Agora deu. Acho que a gente não ajudou a Duda. Eu vou ler a próxima, tá? Da Thaís Monteiro. Eu, de boas, na sala, dia de terça, nós vamos na biblioteca pegar um livro pra gente ler. Demorei uns cinco minutos, mas tipo, minha sala era no andar de baixo e a biblioteca era no andar de cima. Então, fui tão concentrado no livro que eu entrei na sala errada. Aí, tipo, eu olhei, todo mundo... Por que tanta vírgula? Todo mundo olhando pra mim e eu tava tipo, meu Deus, vou sair daqui agora. Meti o pé correndo. Quando eu cheguei na sala, contei pra minha amiga essa história e ela começou a rir de mim. Eu ainda não entendi o que que aconteceu. Ela foi na biblioteca pegar um livro, só que a biblioteca era num andar diferente da sala dela. E ela tava focada no livro que ela foi entrar na suposta sala de aula dela, só que ela tava num andar errado. Logo, ela entrou numa outra sala de aula. Eu já fiz isso. Gente, eu já fiz isso várias vezes, entrar na sala de aula errada. Ué, eu entraria bem em pleno e diria que eu sou um aluno transferido dos Estados Unidos. Ah, tá. Ah, tá. Tá bom, Bruno. Tá bom pra próxima pergunta. Cês tão enrolando demais. Agora eu mate. Ana Barroca. Recentemente, encomendei uns tênis pela internet. E com essa história toda do coronavírus, não sei o que aconteceu, mas... Chegou a minha casa um chinelo de homem número 46. Meu! Dá pro Bruno! Olha aqui! Foi um pedido de Bruno Correia que chegou acidentalmente na sua casa. Eu acho que o seu 38 tá na casa dele. É engraçado que eu peço muita coisa pela internet, mas dificilmente eu tenho problema com coisas erradas. É porque tu só pede coisa errada, aí a coisa errada chega. Entendi. Ó, tá. Bora pra próxima, então, sou eu. Sabrina Sornas. Alguns dias atrás, meu marido e eu fomos convidados para um jantar em uma fazenda perto da nossa cidade. Interessante jantar, comida, gostei. Antes de irmos, nós tínhamos parado em um barzinho pra tomar uma cerveja. Perigo! Não dirija depois de álcool alcoólico. Álcool com álcool ou bebida com álcool. Quando estávamos saindo pra ir jantar, ele soltou minha mão... Ufa! Eu pensei que era um peido, vocês também? Olha que coincidência, acabei de peidar. Quando estávamos saindo pra ir jantar, ele soltou minha mão e entrei no carro. Quando me dei conta, meu marido estava na frente do carro fazendo sinal. Pra mim sair, não entendi nada. Alguns segundos depois, que me dei conta que eu estava em uma Hilux dupla e meu marido tem uma Hilux cabine simples. Mulher, eu estava no carro errado e o pior é que o dono do carro estava do lado. Meu Deus! Saí correndo e nunca mais eu entro no carro sem ter certeza se é o nosso. KKKKKKKKKKKKK para sempre. Menina! Mas tu é chica de meu Deus, né? É só Hilux dupla e dupla e Hilux... Não, é. Eu quero saber que Hilux simples que existe. Porque até onde eu sei, Hilux, é tudo Tophson. Não, mas ela falou cabine simples. Ou seja, não era uma cabine dupla. Foi aí o erro. Foi a minúcia que ela se equivocou. Eu já entrei no carro de uma pessoa aleatória achando que era motorista de Uber. Ah, eu também já fiz isso. E outra coisa que eu já fiz. Me olhei no vidro do carro, me arrumando e tinha gente lá dentro. E a pessoa abaixar o vidro. Oi, tudo bem? Eu estava olhando só uma coisa, um detalhezinho, uma minuciazinha. Ah, eu também já fiz isso. Isso é muito bom. Tá, mas então seguimos. Vai, Bruno. Mariana Moraes. Tem que interpretar. Há dois anos na praia, estava um tempo ótimo e a minha mãe foi para a água, o que é muito raro. Quando ia ter com ela, ouvi um grito de uma ave e virei-me para trás. Quando olhei de novo para o mar, só vi uma onda de dois metros engolir-me. Conclusão. Eu bebi dois litros de água, fiquei um croquete e voltei contente para o mar. Moral. Ignorem as aves, caso elas não precisem de ajuda e nunca virem as costas para o mar. Uma história com uma lição de moral no final tem todo o seu valor, não é mesmo? É, eu acho difícil você beber dois litros d'água, porque dois litros d'água é muita coisa, minha filha. Mas assim, você com certeza engolir um pouco ali de ureia misturado com sal. O famoso caixote, né? Se foi na praia do Rio de Janeiro é meio complicado, porque certamente você bebeu alguns xixis. Olha, agora é uma confissão. Vocês dois já fizeram xixi dentro do mar? Eu já fiz dentro da piscina do Felipe. Quero dizer, eu já fiz dentro do mar. Eu já fiz no mar também. Ué, gente, às vezes tem praia que você não tem acesso a um sanitário, você vai fazer aonde? Na areia ou no mar? Enfim, isso é a própria outra hora, né, gente? Vamos lá. Lala Alegria. Um dia eu estava com a minha mãe na fila de um supermercado, só que eu fui atrás de uns brinquedos que tinha lá. E quando eu voltei, eu abracei uma mulher que eu achei que era minha mãe, só que não era, e eu quase morri de vergonha. Amo vocês. Love you, Lala. Também já fiz isso, cara. Eu abracei uma mulher que eu achei que fosse minha mãe, mas eu lembrei que eu não tenho. Já dei mão pra gente aqui, achando que era uma pessoa e não era, quando vieram gostando. Oi, pera, desculpa. Eu faço isso sempre com o Matheus, que ele sempre fica pra trás, mexendo no celular. E eu acho que ele ainda está do meu lado e eu fico falando completo estranho. É aquela coisa que você está aqui, você vira pra trás e fala, cara, o Matheus... Oh, desculpa. Olha, gente, vocês estão gostando das histórias até aqui? Nós vamos pra última história. Já deixa aqui, se você quer que a gente repita esse tipo de vídeo, e aí mande essa história legal também pra gente conferir sua fanfic e qualquer coisa que você queira que a gente reaja aqui no canal. E eu vou ler agora a próxima história de vocês. Júlia Soares da Luz. Em um certo dia, resolvi usar o banheiro da escola porque estava muito apurada. Minha mãe sempre dizia, não tranca a porta, você vai ficar presa. Eu olhei para a fechadura e pensei, é só girar. Então lá fui eu. Usei o banheiro, tudo normal, mas na hora de sair não conseguia destrancar. O banheiro tinha um vão embaixo, então uma das meninas entraram, uma outra veio e virou a chave do lado contrário e bum, a porta abriu. Conclusão, sempre tentar girar a chave do lado contrário antes de gritar. Olha aí, ela se desesperou antes de tentar todas as possíveis soluções para solucionar o problema. Gente, eu também já fiquei trancada em portas de banheiro de colégio. E aí, graças a Deus, tinha uma menina também lavando a mão. Eu falei, ê, tu aí, ê, ô, tô aqui presa, pode dar um chutão? Aí ela deu um chutão e abriu. Ué, eu tô chocado, o banheiro do colégio de vocês tinha a porta? Graças a Deus. O que que tu achou dessas histórias? Já deixa o teu like aqui embaixo, o teu comentário. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem mais vídeos aqui para tu maratonar. Não esquece de chamar um amigo para se inscrever e para compartilhar aqui o nosso canal. Tchau. Tchau.